Tantas vezes tentei ter, mas a verdade é que às vezes precisei perder. Pra poder entender a verdade, de verdade. A verdade que não é a minha verdade, porque a minha se baseia no ter, quando a tua se baseia no ser. A dificuldade é que, para eu ser, eu precisava aceitar o que dizias. Que deixar minhas riquezas e meus desejos é deixar as cargas desse mundo e mostrar as minhas fraquezas. Olhar para as cargas de preocupação que me corrompiam, as cargas de uma busca infindável, onde não havia o que pudesse me aliviar. Então, chegou o teu evangelho e me mostrou uma outra proposta. A proposta das boas novas, as boas notícias. Deixou os céus vivos em nosso meio como o de nós. Deixou todas as glórias das ruas de ouro e toda a alegria do pleno amor. Para se deparar com o sofrimento face a face. Escolheu ouvir para olhar nos olhos do primido e dizer ao que esquecido que ainda havia esperança. Veste olhar nos olhos do rico e mostrar o que é a verdadeira riqueza. Tudo para revelar a justiça e o verdadeiro amor. Que confronto foi me deparar com isso? Fui convidado a deixar meus fardos e todos os meus medos. Em honestidade. Olhar nos seus olhos de amor. Que, no instante, tive a esperança de que as coisas mudariam. Uma certeza que me nutria. Mas como poderia? Eu era tão errado. Fazia apenas aquilo que bem me agradava. Quando adolescente, vivia uma inconstante onda de incertezas. Ia para a esquerda e para a direita tentando me encontrar. Quando, na verdade, quanto mais eu tentava, mais eu me distanciava daquele que primeiro havia me chamado. Chamado que eu ouvi quando eu tinha 12 anos. Mas que, ao longo dos anos, eu esqueci. Via tantos ao meu lado recebendo o seu amor e me perguntava o que eu precisava fazer para também recebê-la. A estratégia do inimigo é desabilitar as pessoas, enquanto atua, é que elas vivam. É uma vida tão abundante que é quase impossível acreditar. Em toda a minha lógica humana, eu nunca tinha visto uma reconciliação permanente. Pois minhas referências apenas amavam com base na reciprocidade. Em um momento, me disse que eu precisaria andar por fé e não por vista. Que difícil dar esse passo. Mas eu resolvi continuar. Dado o passo de crer, ainda muitas vezes caí no chão. Mas em todas as vezes descobri que estava lá. Até mesmo quando eu achava que não estava, em meio às minhas fraquezas, era você lá. Me dando um último suspiro de esperança. Um ímpeto impossível para continuar. Sabe, e sabe, esse é o tempo. É o tempo de eu me lembrar. É o tempo de eu compartilhar a minha história que tu vieste transformar. Para que meus amigos também encontrem um lar. Conhecendo um Deus que veio a todos amar. Não é uma religião abraçar nem mesmo ter que se esforçar para não pecar. É sobre olhar para o lugar certo. Pois sei que enquanto eu te contemplar, você vai me guiar. Por muito tempo olhei para os lugares errados. Corria e me cansava quando tudo que eu precisava era parar e descansar. Descobri que crer exigerei coragem. Mas assim é a fé. Dar um passo em meio ao desconhecido. Na certeza de que tenho um amigo.